Senhoras e senhores, estamos já no Mossad 79 capítulos, quase 80. Caramba! Impressionante. Chegamos longe. 1867, os Estados Unidos compram da Rússia o Alasca. Olha isso. Completando a expansão continental do país. Então eles têm o Alasca, Groenlândia, e agora a sua extensão territorial é tão poderosa, mas eles não estão contentes ainda. Eles querem ir mais ao sul, na América Central. E em 1898, o Havaí foi anexado pelos americanos como mais um estado americano. Mas eles não estão contentes ainda. E como a Inglaterra e o Império que nasce, ainda no ano 98, eles vencem a Espanha na disputa e anexam Porto Rico e as Filipinas ao poder global da Bíblia que está chegando. Enfim, veja como eles crescem muito do século XIX para cá. A gente entende como eles se tornaram essa potência logo depois da Segunda Guerra, mas isso veio sendo construído 100 anos antes. E você está vendo aí, Porto Rico, Havaí, Alasca, eles compram, eles batalham, eles ganham. É impressionante, né? Como o ambire, a ambição é o que domina o mundo. Por isso que eu sempre ensino vocês naqueles cursos de finanças, o X tem que ter ambição. Não para ser ambicioso e enriquecer, mas para ganhar com menos trabalho e poder ter tempo para a família e para a espiritualidade. Se o senhor não for ambicioso, você vai ter que sofrer muito, vai ter que ser um escravo. Então você é um ambicioso sábio, um ambicioso aonde não é ambicioso por riquezas para ficar preso na matéria e sempre engolido por ela, vencido por ela. É que você se projeta mais para trabalhar menos, ganhar mais e ter tempo. Porque a nossa riqueza na verdade é qual? O tempo. O que nós precisamos é de tempo. Uma coisa que é inadmissível é você convidar as pessoas para a escola de Jesus e as pessoas dizerem, eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque você é escravo. É escravo do sistema. Quem é escravo do sistema não aprendeu ainda a ter tempo. Porque quando você aprender a fazer a escolha certa, você vai ter tempo. Não vai? Sim. É verdade. Alguém passa o dia inteiro trabalhando e ganha 150 dias. Aí vem o cara que conserta o chuveiro da escola e ganha 170 numa hora. E aí? Entupiu aqui com as enchentes, pedra, não sei o que. Cidadão. Então é uma questão de sabedoria, não é? Sim. Correto. Mas, mas, está errado ali, o show de Truman precisa de expressão, de controle e de ilusão para que a massa esteja pronta para enfrentar os desafios dos próximos e últimos séculos. Como temos dito desde lá, o Império Romano põe circo. Estados Unidos, como é maçonaria, e como nós que estudamos a série dos impérios sem hipocrisia, você vê que Deus se manifestou um pouquinho em cada civilização, não é? Exatamente. Sim. E daí o que você faz? Você pega o que há de melhor em cada civilização. A igreja católica fez isso, os maçons fizeram isso, nós também fazemos. É normal, né? Um sábio, ele vai pegando o que há de melhor em cada tempo, não é? Certo. Não está certo? Sim. O problema, senhores, e aqui que mora nosso enfrentamento, é que pessoas vão se aproveitar e vão pegar não só o que é bom, mas também o que é ruim, para dominare. E no Império Romano tinha a ideia do pão e circo que controlava as massas. E agora nós temos a ideia de passar ao mundo de forma lúdica, poética e fictícia, com mensagens diretas ou subliminares, os grandes sonhos do Messias de Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas Hollywood, ele vai fugir do assunto aqui e ali, mas em 33% do seu conteúdo ele está sempre batendo na tecla da esperança de um novo mundo. e ele faz isso na música, eles fazem isso no cinema, eles fazem isso na literatura. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles dizem assim, poxa, que terrível, eles dominam todas as coisas e divulgam o Deus deles do jeito deles. Mas na verdade é tudo plano do Criador, porque indiretamente através deles, Deus está se divulgando. Com certeza. E assim a verdade vai sendo expandida. Expandida. E como diz o Neo, Neo, da Matrix, não conheço o futuro, não vim aqui para dizer como isso vai acabar, vim aqui para contar como vai começar. Vou mostrar a essas pessoas um mundo sem regras e controles, sem fronteiras e limites, um mundo onde tudo é possível. E o Neo termina com o grito, acorde, o mesmo de 1899. Vocês sabiam disso? Nossa. Que o filme Matrix termina com um acorde igualzinho em 1899? Eita. Então, os Estados Unidos precisam se tornar a fábrica de sonhos mundiais. É mais do que o sonho americano. 1853, numa cabana ladeada por cactos mexicanos, nasce ali uma vontade judaica da expressão. 1870, uma comunidade agrícola floresceu na região. 1886, 100 anos antes de eu nascer, o senhor H.J. Wheatley, no topo da colina, olhando o vale em sua lua de mel, namorando, ele olha e vê um homem chinês em uma carroça carregando madeira, que ao sair da carroça se abaixou, cumprimentou, reverenciou o poderoso senhor Wheatley. Por que ele era tão respeitado? Porque o senhor Wheatley havia fundado 100 cidades no oeste americano. Olha. Era um bilionário da época, maçom judeu poderoso. Certo? Certo. E, em sua lua de mel ali, olhou, sabe como é que é? Depois da euforia, vem a disforia. Ele olhou a janela, olhou o vale. Oh, um chinês foi até a janela. Tudo bem. O que está isso fazendo? E o chinês respondeu. Eu? Hollywood. Transportando madeira. Então, o Wheatley teve uma epifania e decidiu nomear sua nova cidade do oeste de Hollywood. Holly é com dois L's. Não é o Holly santo, viu? Não é santa madeira, não. Mas, cabalisticamente, era mais do que isso. Holly, para ele, era maçonaria inglesa. E Wood era maçonaria escocesa, sua origem real. 1.890. Construíram o primeiro hotel de Hollywood. 1.900. Agência de correios, jornais, hotéis, dois mercados. A cidade está crescendo. 1.910. A cidade, então, votou pela fusão com Los Angeles. E aqui chegamos no ponto. A dedicação ancestral dos genes hebreus em relação à cultura, à arte, às ideias, inspiração para a música, tudo vindo do quê? Sofia divina, sabedoria salomônica, como sempre dizemos, estava começando em Los Angeles. Não é isso? Sim. Realmente, os anjos estavam ali para começar o grande momento cinematográfico de Apocalipse 17 e 17. Porque toda pessoa que conhece a sabedoria salomônica, seja pela Rosa Cruz, pela maçonaria, pelo UX, seja dentro da igreja católica, numa sociedade hermética, o que quer que seja, toda pessoa que tem acesso a isso, o que acontece? Ela acaba sendo responsabilizada com um chamado da série manifesto. E ela passa a ser um anjo. E os anjos, eles formam a onipresença de Deus, são os olhos de Deus. E aí, resta saber se nós somos anjos do bem ou do mal. Exato. E aí? Você é um anjo do bem ou um anjo do mal? Nós somos formados, introduzidos, iniciados na sabedoria suprema revelada. Para quê? Para fazer o bem ou para fazer o mal? Consegue entender? Isso é a questão. Então, o Los Angeles está ali. E os anjos vão anunciar o mundo agora em películas, coisas incríveis. Estão preparados? Judeus e maçons. São os irmãos Lumiere, o Edson, o Melies, tantos outros. Roteiristas tchecos, alfaiates húngaros, viajantes ucranianos, artistas russos, comerciantes. Não sei se você está vendo a importância da Ucrânia, da Rússia, da Hungria, da República Tcheca, nessa ascendência judaica. Eu não sei se vocês viram, mas a série Moça, o dia inteiro eu estou falando de Crimeia, Ucrânia, Rússia. É ou não é? Sim. Você vê a quantidade de judeus que tem naquela região. Por isso que é tão importante, tudo acontece por ali. Também falar dos poloneses, que é o meu caso também de ascendência. Eles todos juntos, judeus que fundaram Hollywood. A ideia da venda de sonhos para as classes média e baixa, divulgar o estilo americano ao mundo. Se na dextra se fazia negócios e política lá em Nova York, agora na sextra da cabeça do mundo, fabricam ilusões. É engraçado até porque a direita dos Estados Unidos, às vezes, é mais direita mesmo e a esquerda é mais esquerda mesmo. Você pega Miami, você pega Califórnia, que faz um X. A geografia também é política, não é? Sim. Os magnatas criavam os estúdios, a sua imagem e semelhança, para realizar seus próprios sonhos. Falamos de Tesla, você lembra? Pois bem, o maçom Thomas Edison inventou, além de tantas outras coisas, a câmera que está me filmando agora e que está filmando todos vocês. Quem inventou a câmera? Um maçom. Por que esses maçons criam tudo? De onde vem a inspiração? É uma coisa interessante, porque todo boca de burro vai sempre satanizar as coisas. Vai satanizar, não é? Mas o boca de burro tem que explicar por que eles têm tanta inspiração. Por que as melhores e mais belas composições do mundo são deles? Por que eles dominam a arte? O cinema? A literatura? Lá, 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 lá. Por que? De onde vem a inspiração? Eles entendem, né? Concordam comigo? Uma coisa é você fazer um complô e dominar as coisas. Na força. Na guerra, no sangue. Outra coisa é você ter um grupo, uma etnia, uma raça, uma ideia, uma filosofia de pessoas que dominam o mundo por sabedoria. Alguém aqui pode dizer que Beethoven não é bom? Que Mozart é só nome? Alguém aqui pode dizer que Tesla é fraquinho? Que Tomás Edison é um idiota? Não. Não. Não é um nepotista. Não é um pai que coloca o filho e diz, meu filho vai ser rei. Eles realmente são bons. E por que são tão bons? Alguém tem essa resposta? Um ex deveria ter. Um ex deveria ter. Eles criaram, então, a câmera de cinema. Quem? É Edison Tomás. E começou a produzir filmes. Só que o Edison tinha um egginho. Como vocês viram na briga com o Tesla. Ele não era ruim só com o Tesla. Ele era ruim com todo mundo. E o Edison não queria que ninguém usasse a câmera para fazer filmes além dele. Aí o que os judeus fizeram? Pegaram a ideia da câmera, que não era só dele. E levaram para onde? Para a cidade dos cactos, em Los Angeles, para fazerem seus próprios filmes. William, você conhece a Century Fox? Sim. A Universal Pictures? Sim. O Sr. Carr. A Paramount, do Picture, de Adolf Zucker. Zucker. A Metro Goldwyn Mayer, do Sr. Luiz Mayer. Ou a Columbia Pictures, do Sr. Harry Kong. Caramba. E a Warner Bros, dos Irmãos Warner. Tudo isso criado em 30 anos de trabalho. Quem são eles? Todos judeus maçons. Tudo que você assiste hoje e gosta... Ontem a gente estava dando uns pitacos, né? Fala aí alguma coisa. Cinderela. O que mais? Vai falando rapidinho. O que mais? Aladdin. Aladdin. O que mais? Aladdin ou a Lampadinha? Cadê? Pequena Sereia. Pequena Sereia. O que mais? Fala aí. Que mal. Fala. Fala. Fala você, isso aqui do Sunnard, me ajuda? Fala, abre o microfone e fala. Escreve. Tudo é deles. Eu não. Melhor. Feira. Rapunzel. Caramba, tudo é deles. Tudo é deles. Não tem para onde ir. A senhora Dona Pearl Lea, matriarca da família judia do cinema, dizem que após ela assistir um filme como Crivo, como Teste, abençoou o investimento dizendo, eu adorei. Porque o cliente chega, paga antes de saber, antes de saber o que vai levar e quando vai para casa, sai com as mãos abanando, feliz da vida, prometendo voltar e nem precisa fazer estoque de mercadoria. É um bom negócio, meus filhos. Eu aprovo. Não é um bom negócio? Tanto que vocês vão ver que depois vem o Billy Graham, que faleceu recentemente e ele consegue uma indústria de filmes gospel com a ajuda desses senhores do mundo. Por quê? Porque ele também era um amante da maçonaria. Como protestante, ele conseguiu ali um puxadinho cinematográfico para fazer os seus filmes, que vocês adoram aí, né? Desafiando Gigantes, Enchente, que mais? A Virada. A Prova de Fogo. Os filmes bíblicos, né? A benção. Agora você começa a entender por que tantas verdades X aparecem nos filmes, certo? Certo. O senhor Andrew Omar, um jornalista que investigou a criação de Hollywood, disse, Os judeus sempre tiveram histórias para o resto de nós. Antes era a tradição moral da Bíblia. Agora eles podiam contar histórias e histórias através de filmes. Os mais incríveis contadores de histórias do mundo sempre foram os judeus. Sabe aquela ideia americana do pai, antes do filho dormir, contar uma historinha para ele? Essa ideia americana veio dos judeus. É uma cultura que o pai vai lá e conta uma historinha para o filho dormir. Percebe? Não tem momento melhor para hipnose, para aprender, para introduzir consciencialmente uma história e perpetuar uma tradição. Mas os judeus eram conhecidos como os melhores contadores de histórias ao redor de fogueiras. Acendia-se uma fogueira e contava-se história como ninguém. Os judeus são os melhores para criar histórias e sempre com excelentes lições. Percebe? Sim. Não é à toa que Hollywood é deles. Dá para entender? Perfeitamente. Aliás, existe uma indústria cinematográfica que é maior que Hollywood. Por incrível que pareça. Da Índia. Com a ajuda dos ingleses. Anglo-saxônicos, maçons que também fundaram lá. Só que hoje vocês estão vendo mais filmes indianos que são maravilhosos, inclusive. Como Estrelas no Céu, que filme fantástico. Na Netflix, por exemplo. Ainda vamos chegar no Oscar em 2029. Está errado aqui, viu? Em 1929. Olha, eu já estou confundindo as coisas. É muita coisa para a cabeça. 1929. Eu mesmo me corrigindo. Mas já cabe aqui citar, não chegamos no Oscar ainda, que um terço dos Oscars de melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado foram judeus. Olha que interessante. Um terço. Então é engraçado que pesquisando eu percebi que 33% assinados, 33% dos filmes vão abordar alguma coisa da ideia do pensamento messiânico judaico. E 33% dos diretores roteiristas vão ser premiados. Então é assim, para não ficar muito, para ninguém, senão o pessoal vai falar, só vocês que ganham, vai ficar feio, não vai? Aí o que eles fazem? Aí um terço é o roteiro e a premiação dos roteiristas. Para não ficar muito na cara, né gente? Tem que ir devagar. Tem algum problema nisso? Não, não vejo problema nenhum. É tudo Deus. É Deus guiando todas as coisas. Está valorizando o que eu estou ensinando ou não? Se não valorizou, morra. Porque tudo isso aqui não tem lugar nenhum no mundo. Um resumo sobre Hollywood nessa história, nessa perspectiva, nessa cronologia, é inédito. Valorize a corda. Muito bem. Olha ali, o Elias está entendendo as coisas lá. Eu gosto de alunos que entendem as coisas. Não sei quantos estão entendendo, mas olha aqui, está entendendo as coisas. Um poderoso rabino disse, somos essencialmente histriônicos e o mundo sempre foi o nosso palco. Nada é mais natural do que vários de nós brilhássemos como centro das atenções, pregando nas sinagogas e, no caso dos cristãos, nas igrejas, com filmes que passam na cabeça dos fiéis durante os sermões. Assim foi. Igreja católica, igreja evangélica, até chegar a Hollywood. O poder da palavra era muito forte até chegar a Hollywood. Não sei se vocês entendem, mas qual é a diferença de uma prédica pentecostal e uma prédica tradicional? É que a prédica pentecostal, ela usa técnicas de oratória para você ficar mais ligado. Técnicas essas que geralmente eu desprezo aqui. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que você fantasie mais. Que você sofra uma imersão virtual, que você participe, entre naquele filme que é o sermão. Agora não, agora a gente tem os filmes. E hoje a gente está invadido logo, logo por hologramas, por projeções tão fortes, botão cerebral na cabeça e black mirror no olho. Daqui a uns tempos, cada vez mais as pessoas vão ter desprazer de ouvir alguém ensinar ou pregar. Por quê? Porque estamos num mundo de projeções, de hologramações. Pois é. Para que eu vou... Antigamente tinha valor a prédica. Qual é o valor que o livro tinha no século XIX? Qual é o valor que o livro tem hoje? Sabe me dizer? Diminuiu ou não? Com certeza. E qual é o valor que vai ter um sermão, um sermão, daqui a alguns dias? Não vai ter muito valor. Porque as pessoas não vão querer mais ficar imaginando. Você já pode vir uma tela que me faz imaginar. Pode ver, né? Para que eu tenho que projetar a imagem na minha cabeça? O Águio está dizendo, ovelhinhas estavam no campo. Eu tenho que ficar imaginando a ovelhinha no campo? Você já pode vir a imagem na minha cabeça, não é? Então, continuando, o Rabino disse, agora podemos fazer isso na frente das câmeras de Hollywood. Eu não sei se você entende, mas pregar bem nas igrejas também merece Oscar. Eu não sei se você entende, mas pregar bem nas igrejas também merece sermão, mas pregar bem nas igrejas também merece sermão. Vou falar de novo. Pregar nas igrejas também merece Oscar. Certeza, né? Inventou cada história. E você inventava também, né? Ah, fazer o quê? Você também era um... Fazer o quê? Mas agora... Você era um atorzinho também, né? Agora eu sou da verdade, né? Por muito tempo você foi um atorzinho, né? Porque eu fui enganar há muito tempo para esses judeus aí. É. Jesus disse isso. Hipócritas. O que é hipócrita no original? Ator, encenador, histriônico, que é, para bom entendedor, os teatros dos areópagos gregos. A língua e a mente juntas podem contar boas histórias, mas cada um dará conta de cada história que contar. Porque a intenção real, por trás de uma história contada, de um filme gravado, de um sermão pregado, é o que realmente importa. Qual é a intenção da história contada? E eu vou dizer para vocês. Se você pegar minha biografia, eu comecei minha saída do sistema, meu êxodo, refutando histórias contadas nas igrejas. Meu Deus. De cada oito histórias que eu escutava, até da minha família, eu dizia, não é verdade. É o demônio que vê atrás da cortina, é o anjo que passa voando, é o fulano que falou do pastor e morreu com a cabeça debaixo do trem. Meu Deus do céu. Cada história. É o pastor que orou e a perna cresceu na hora. É um anjo que apareceu dentro do mercado com barras de ouro e pagou a conta dela. Ah, não, saiu de barras dela. É sério. É sério. Essa nunca veio por mim. São ou não são bons contadores de história? São. E a igreja gosta, não gosta? Oh, que história linda. Que filme. Que filme. Hoje foi um filme glorioso. Aleluia. Que roteirista. Que drama. Pois é. E agora já tem até comédia nas igrejas, não tem? Um tal de Cláudio Duarte. É comédia agora, não tem? Então, o show tá aí. Cai quem quer. É ou não é? Sim. É isso aí. 1900. Dos oito maiores estúdios no início do século VI, eram criações judaicas. E os outros dois foram influenciados por não serem deles diretamente. O Criador está em tudo isso? Daqui a pouco, veremos em Mossad, em 1930, nascer o Messias Superman. Próximo episódio a gente vai falar de pentecostalismo e Coca-Cola. O que que isso tem? Qual é a relação? Toda. Coca-Cola, ao contrário, é o Lá Diabo? Não. Não. Não, não. É mais do que isso. A gente vai saber. O Messias surgiu, não? 1930? E se eu disser pra vocês que Charlie Chaplin era maçom, o Gordo e o Magro eram maçons, até os Simpsons, todos divulgando o pensamento iniciático. O senhor Luiz Mayer, o senhor Jack Warner, Francis Zanuck e dezenas de outros maçons fundaram Hollywood, assim como fundaram Nova Iorque. Na verdade, há alguns capítulos atrás nós tivemos a fundação de Nova Iorque, capital política, capitalista e de Bolsa de Valores do mundo. E agora a gente está tendo a capital da ilusão no Oeste americano. Se a gente tem o dinheiro, agora está na hora de vender ilusões. Que tal vender sonhos? E qual é a prédica de um filme americano se não é a mesma da Bíblia? Já perceberam que tem assinatura judaica? Com certeza. A pessoa começa com a vida arrebentada, tudo dando errado, até a bicicleta fura pneu, namorada foi embora, os amigos deixaram, a casa, o apartamento todo sujo, cheio de pizza pelo chão. Mas no final ele termina rico, com uma mulher bonita, cheio de filhos, bem empregado, cheio do dinheiro. Não é ou não é? Não é assim? E de repente até vai numa igreja no final, para cantar. Sempre no final da semana. Um coralzinho, né? É. Todo filme americano é a mesma história. Um final feliz. E eu pergunto para vocês, qual a diferença disso com uma pregação evangélica? Nenhum. Não é a mesma pregação? Do privilégio? Não é? Com certeza. Com certeza. Continuaremos a falar sobre o cinema no próximo capítulo, porque tem muita coisa para falar de Hollywood. Eu vou parar aqui, mas eu vou continuar no próximo. Mas eu preciso falar de um personagem que vai invadir as nossas vidas nesse final de semana. Na terça-feira, capítulo 80, nós vamos ter o início dos outros atores do mundo pentecostal e de seus sermões filmes. Vamos dar uma pausa para falar de outro maçom que faz a mesma função do Superman, mas que só vai nascer em 1930. Porém, esse maçom que eu vou falar agora nasceu já, no século XIX. Então temos que falar dele. Ele é a imagem do Messias de Israel. Canta comigo. Papai Noel. Nicolau é a figura vermelha presente nas lojas maçônicas. Sim, algumas sessões maçônicas têm um maçom vestido de Papai Noel. E por quê? Bom, na verdade, o maçom da lenda e o que contou a lenda não era vermelho. Ele ficou vermelho por causa dos cardeais católicos. E com uma campanha publicitária da Coca-Cola, que tornou o Papai Noel vermelho. Mas ele não era vermelho. Aliás, nem a Coca-Cola é vermelha. E a Coca-Cola também não é um líquido escuro. Se vocês não sabem, a Coca-Cola tem o corante Caramelo 4 aqui no Ocidente. Porque não sei por que, nós só conseguimos tomar ela se ela tiver daquela cor. Se ela não tiver daquela cor, não presta, né? Mas, por outro lado, ela não é dessa cor. O caramelo é mais claro. O pai da dualidade. Vamos lá? Revelare. Revelare. Crianças boas ganhavam dele... Essa é a história original. Doces. Crianças travessas não ganhavam doces, ganhavam carvão ou nada. Essa é a história original do pai da dualidade, Papai Noel. Agora, eu acho engraçado que destruíram o personagem original. O X não é tudo original? Sim. Bíblia original? Tem gente que acha que é a Bíblia. Tudo tem que ser original. Tem que sair do falso e voltar ao original. É ou não é? Com certeza. Então vamos voltar. O Papai Noel é o original também. Vamos lá, dia 7 e 8, em Gramado Canela, Lene? E vamos contar para eles que eles estão fazendo errado. Porque eles ficam dando só presentinho para as crianças. Uma criança travessa tem que ganhar carvão. Exatamente. E não tem mais ninguém agora que dá carvão para a criança. Tem que dar carvão. Não é, Deuteronômio 28? Sim. Fez o que é certo, presentinho. Docinho. Fez o que é errado, carvão. Fez o que é errado, nada. Tacar fogo nele. Que isso? O que é isso, Marcos? Brincadeira. Brincadeira. Se empolgou no carro. Vocês entenderam? Acabaram com a dualidade do Papai Noel, André, Winston. Cadê a dualidade, Abigail? Jaque, cadê? Você está vendo? A parte mau eles sempre tiram, não é? Qual é a diferença para a Hollywood? Nenhuma. Está tudo conectado. Renas voadoras, que é um aspecto ufológico, para dizer que vem lá de cima, não é? E esse ro-ro-ro com mais de três está errado, porque o original é a assinatura maçônica três. Ro-ro-ro. Criado nessa época, em 1823, o vermelho foi surgindo ligado à igreja e confirmado pela Coca-Cola. E o bom velhinho que vem de cima pode mudar o mundo. Qualquer teatro, apresentação, até o acendimento de luz no Natal Luz lá em Gramado, é impressionante. Vocês vão assistir comigo, vou levar todos eles agora dia 7, 8 para comemorar o aniversário da Lina. Eles vão assistir comigo, já levei tantos outros alunos, já viram, nós gravamos lá. Porque no momento lá que diz assim que tudo acabou, a esperança acabou, não tem amor, não tem unidade, não tem mais nada no mundo. Quem é que vai nos salvar? Ro-ro-ro. Aí o Papai Noel desce nas luzes e salva todos nós e enche-nos de amor, enche-nos de esperança e une a Terra. Essa mensagem é qual? A mensagem messiânica, judaica, da esperança. A única coisa que os judeus estão certos em tudo, só estão errados em uma coisa. O Messias que vai fazer o ro-ro-ro não é vermelho, nem tem barba branca, nem vem num trenó com rena. Mas os cristãos também estão errados. Não vem com espada, não vem com manto, nem vem com tatuagem na coxa, nem com bordado, ponto cruz, escrito rei dos reis, senhor e senhores. Não vem com barba há 33 anos, não vem com carro de fogo, carro arte, espadinha, carroça, cavalo. Nada disso. O que é que ele vem? Ah, e aí que tá, né? Aí é que pega. Rô, rô, rô pra você. Mas a mensagem é linda. Por quê? Olha só, tanto o personagem da lenda era maçom, como o próprio divulgador da história era maçom. Vocês sabiam? Caramba. Não há nenhuma prova de que ele realmente existiu, mas é possível que sim. E se existiu, o que leva mais pra lenda é que cada história é diferente da outra. Uns dizem que era um personagem que fazia caridade nessa época, distribuindo presentinhos pras crianças. Os outros dizem que como ele não podia sair, estava muito frio, temperaturas gélidas abaixo de zero. E as crianças que moravam na rua passando frio, sem ter o que comer, que ele fazia, colocava numa meia vários presentinhos e pendurava na janela. E as crianças iam lá e pegavam na meia dele. Cada um conta uma história. Seja lá como for, isso tudo começou, na verdade, em 363 d.C., quando a Igreja Católica criou o Natal, uma data pagã para o nascimento falso de Jesus. Por quê? Porque Jesus nasceu numa época que não dava certo para a Igreja Católica atrair os pagãos nessa época. Vocês sabem, o Império Romano estava mudando para o Império Cristão e o objetivo era cristianizar todas as festas pagãs. Então, na verdade, Jesus nasceu ou em abril, a Bíblia, ou em agosto, do ano 7 a.C. Aí, o que eles faziam nessa época já? No século IV, enfeitavam casas com luzes, ramos verdes, pequenas árvores, inclusive já tinham presentes que eram oferecidos, porque era a mesma tradição romana pagã, que eles cristianizaram. As crianças e aos pobres, eles distribuíam presentinhos, ajudinhas, e depois disso foi se transformando num personagem. 800 d.C., as árvores natalinas chegam, veja, só muito tempo depois, e como é que chegam? Um cardeal que substituiu a árvore de carvalho do sagrado Odin, vocês lembram que esse século aqui a gente viu na série Mossad, era o tempo dos vikings, e com essa influência deles nos países nórdicos, precisando ser cristianizada, o que a igreja católica fez? Substituiu o carvalho ao deus Odin com o pinheiro... É uma coisa tão ridícula, né? Substituiu o carvalho pelo pinheiro católico. E São Francisco de Assis depois vem e cria o presépio, até chegar o Papai Noel maçônico da caridade. E por que existe um Papai Noel dentro das lojas? Para despertar nos maçons a necessidade de fazer caridade e solidariedade no final de ano. Mas é só no final de ano? Não. Então, senhores, como está dizendo a Dina Martins, eu pergunto para vocês, e aí, alunos, vocês são bonzinhos ou cheios de extravessuras? Doce ou carvão? Doce. Doce, né? E aí, vai doce ou vai carvão? Vai doce. É muito importante a gente ter esse resumo do Papai Noel original, para vocês nunca mais esquecerem. É um assunto importante para vocês abordarem no final de ano, na mesa, quando tiver oportunidade com a família, para que eles conheçam o Papai Noel dual original, e, principalmente, divulgar às pessoas que elas não sabem que o Papai Noel é uma figura maçônica, tanto o personagem quanto o criador da personagem. Certo? Então, tudo é maçonaria e judaísmo, de Hollywood a Papai Noel, de Simpsons a Gordo e Magro, de Charlie Chaplin, até, meu Deus do céu. Eles dominam tudo. Tudo. E se tudo é deles, é porque tem alguma coisa que os interliga, que os inspira e que rege o mundo. E é essa poderosa coisa que nós buscamos todo dia aqui, ardentemente. E também já conseguimos chegar lá, já conseguimos entender isso, já conseguimos compreender, e já estamos passando de buscadores para entendedores, compreendedores. Porque nós não podemos estar aqui como buscadores. Já chegou o tempo de sermos compreendedores, como diz a Marcia Helena. Não é? Professor, tanto que o senhor está falando aí que sobre a Coca-Cola tem a ver com o Papai Noel. Quando estava vendo o serviço, ali no Angelone, ali em Floripa, estava tendo uma carreata de Papai Noel, e a Coca-Cola também estava atrás, um monte de caminhão da Coca-Cola. Ah, sim. Eu pensei assim, mas qual ligação tem o Papai Noel com a Coca-Cola? Comecei a me perguntar, como nós estamos com o Dona Moça, eu comecei a ter essa dúvida. E hoje nós... Ah, o que acontece é o seguinte, como vocês viram aqui, do século IV até o ano 1000, era só uma festa pagã cristianizada, depois passou a ter uma incorporação religiosa até chegar no comércio. Com a Revolução Industrial, o século XIX e XX, agora passa a ser um momento de faturar, de ganhar muito dinheiro. E é também um momento de inspiração e de vender ilusões. Porque uma coisa que vocês têm que entender, eu não me encanto nem um pouco com o Natal, porque sabemos do original Natal. O que a gente se encanta, e eu penso que todos vocês, é com o óbvio da virada do ano. Então, colocar o Natal na virada do ano é que torna o Natal mágico. Por isso que eles não quiseram colocar o Natal no seu tempo real. E também por causa da Saturnália, ligada aos astros, para agradar os pagãos e cristianizá-los. Agora, antes de encerrar, eu queria que vocês entendessem. Nós aqui não conspiramos, como desigrejados, como enlouquecidos por aí, porque nós sabemos a origem da dualidade. Se você pegar os textos de Salomão, algumas esposas de Salomão adoravam divindades de suas civilizações. E elas adoravam ou a deusa Lua, ou Deus Sol sempre. Mudava o nome, mas era o mesmo princípio de dualidade. E, em alguns casos, esposas de Salomão adoravam a deusa do bosque, que é uma árvore de Natal. Então, Salomão mandou fazer árvores para que ela pudesse adorar. E o pessoal já sai dizendo que ela é um idólatra que se perdeu. A verdade é que ele tinha uma esposa, várias esposas, de vários acordos internacionais, e ele precisava honrar. E se a esposa tinha outra fé, ele tinha que respeitar a verdade relativa dela. Não é assim? Sim. Agora, para além disso, ele conhecia o Deus dual, que se manifestava pluralmente em civilizações com nomes diferentes e os mesmos princípios e as mesmas coisas ufológicas. Esse que é o fato. E é por isso que a gente entende isso hoje, não conspira mais, tem equilíbrio na visão e tem o entendimento das coisas que as pessoas não têm. E as pessoas ficam satanizando tudo. Essa época é triste ver as igrejas fazendo cantata de Natal, que tão linda é. As músicas de Natal são lindas, são preciosas, por causa da energia do momento. mas viram o tamanho da tolice das igrejas que aproveitam esse momento não para estudar a história e conhecer a origem e propagar o original, mas para continuar e perpetuar, tradicionalizando sempre, todo final de ano, as mesmas burrices. Porque nós, antes da emoção, tem que virar razão. Eu só posso chorar e me emocionar se eu entender. Por que eu acho lindo quando alguém chora com uma música clássica? Porque geralmente é alguém que tem a concepção racional para depois ter a emoção. A música gospel é um perigo, porque geralmente você se emociona com o seu apelo de fé ao divino sem a racionalidade. Não teve um crivo racional. E nós não. Algum problema de cantar música de Natal? Nenhuma. São lindas. Mas você tem que ter um entendimento daquilo. É isso, senhores. É. E a Sexta Mãe de Jeová não comemorar o Natal? É porque elas querem, claro, fazer um ponto proselitista. É inteligente, né? Quando você cria uma denominação, você tem que criar pontos para fazer o diferencial. Eu dizia, aqui na nossa empresa tem desconto. Aqui na nossa empresa é parcelado. Aqui na nossa empresa você é bem atendido. Aqui na nossa empresa é mais verdadeiro. você vai comprar hoje um perfume, não sei se vocês perceberam, vai comprar Coca-Cola. O que está escrito na Coca-Cola lá? Original. Você vai passar um Rexona no pé? Original. Vai passar um negócio aqui assim. Tudo é original. Por quê? Porque é uma disputa comercial. E as igrejas também fazem essa disputa comercial. Aqui é mais verdadeiro. Aqui é mais próximo da verdade. Fala, Winston. Essa semana eu vou me chamar de herege até não querer mais que o meu cartão de Natal foi a cena do nascimento de Jesus e um disco voador iluminando. Caramba. E tudo, né? Mas na verdade você tem muita base para isso, né? Desde as estrelas guias dos magos que é completamente bíblico, né? O nascimento de Jesus. Imagina, no Natal de Jesus você tem o quê? uma manifestação ufológica extraordinária até as renas do Papai Noel da lenda que também é pura ufologia, né? Olha, com certeza. Um trenó voando aí tem, né? É metáfora para alguma coisa, não é não? Com certeza. Mas eu estava conversando com o professor Altair essa questão mesmo porque para uma estrela específica se mover eu acho que todo o cosmo teria que se mover. Ou seja, uma foi destacada para levar pessoas que estavam vindo de um lugar muito longe buscando o nascimento. Não tem estrela que se move, né? A estrela quando ela se move ela se move porque ela explodiu, né? Explodiu para nunca mais existir. Agora se mover é difícil. Aliás, impossível. Ó, nós vamos encerrar. Amanhã tem Fantástico X mas eu não posso encerrar sem a gente rir um pouquinho com o Heedre que eu preparei para vocês que me enviaram que eu fiquei encantado com a pastora da Moela. já ouviram falar? Não. A pastora da Moela gente, é inacreditável. Vamos ver? Você o Espírito Santo me mostrou a sua Moela. Amém? Aleluia o Senhor me mostrou. Amém? Aleluia a gente também tem. O que é com ela? Ela é algo que você tem por dentro. Amém? O Senhor me mostrou algo em você por dentro. Amém? E esse algo vai para frente e vem para trás. Amém? Tem dia que a roupa não fecha em você. Amém? A roupa sobe e a roupa não fecha. Tem dia que ela sobe e fecha e fica louvado seja Deus engrandecido seja Deus aleluia folgada até cai. Amém? E a senhora tem se preocupado com isso. Já fez exames pela região amém? Mas ninguém te dá um diagnóstico. Amém? Aleluia só que hoje o Espírito Santo te visitou por dentro. Caramba! Como é que é o negócio? É um negócio que entra e sai que sobe e desce. Visitou por dentro. Olha! Que não fecha. É engraçado que ela mesmo está com uma cara segurando o riso porque ela viu o tamanho da enrascada que ela entrou. E ela tinha que sair. E eu gostei da expressão dos crentes pela primeira vez. Não sei se vocês gostaram. Eu gostei. Eu vi, cara. Porque pelo menos 90% dos fiéis estão olhando para a cara e eles dizendo assim... Você é uma gafuda minha doida. Ninguém pulou e gritou glória a Deus e aleluia. O povo não caiu, não. O povo está acordando, né? O povo está cansado disso. Caramba, que coisa triste, né, gente? Sem noção. Meu Deus do céu. Moela agora está tomando galinha. É. O mais engraçado é que alguém disse moela. O que tem a ver com ela? E ela, sim, nós temos moela, sim. Caraca. Gostaram? Vamos encerrar aqui. Vem aí. Não gostou? Eu acho que no Onix a gente vai ter que ser velhona, né? Porque ela não convenceu. Aí eu te digo, eles são contadores de histórias, sim ou não? Eles são bons, né, gente? Tem que dar o Oscar. Tem ou não tem que dar o Oscar? Tem que dar o Oscar. Eu acho que ela tem um galinho dentro de cá. tchau, gente. Tchau. Tchau. Vem aí reverberando, sinucando. É isso aí. Valeu. Hollywood é um assunto longo, a gente está sintetizando e terça que vem mistura Hollywood com banda e pentecostalismo e olha só, depois vem Coca-Cola. Coisa boa, hein? Voltaremos após a vinheta, gente. Tchau. Tchau. Agradecemos a audiência do programa Lux Mealex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da filosofia X. Em todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza.